Oi, oi gente! Hoje eu vou ensinar você a fazer uma mesa organizadora para a área externa. É uma mesinha de apoio que você pode colocar do lado da churrasqueira ou servir para quem é o louco das plantas aí para guardar as coisinhas de jardim. Na área da churrasqueira você vai colocar copos, potinhos, tem a parte da mesa que você pode apoiar um prato ou copo para servir bebida e na parte de jardinagem você pode colocar todos os seus utensílios, borrifador, vazinhos e a parte da mesa usar para apoio na hora de replantar uma planta ou borrifar tratar aquela plantinha com carinho especial e quando você não estiver usando é só você fechar essa tampa que esse móvel não ocupa espaço nenhum. Então é perfeito para você que procura organização sem ocupar espaço. Para fazer esse móvel nós vamos usar compensado com 15mm de espessura e ele vai ser montado assim, uma peça de 60x15 lá embaixo, duas peças de 45x15 nas laterais, uma peça de 57x15 lá em cima, uma divisória de 40x13,5, uma prateleira de 28x13,5 e por fim o tampo que mede 56,5x39,5. E para montar você vai começar colando todas as peças com cola instantânea. Então começa lá com a peça de baixo colando as laterais, não se esquecendo de sempre usar um esquadro para se certificar de que está tudo bem retinho no seu devido lugar. Depois você usa aquela peça que faz a divisória para saber exatamente onde é a posição ali e colar a peça lá da parte de cima. Daí você cola a divisória de acordo com o tamanho da prateleirinha ali do lado e por último cola a prateleira. Tudo colado então, agora você vai passar por todas essas junções e parafusar cada uma delas. Agora você deixa o seu móvel em pé e vai parafusar uma dobradiça. Em cada um dos cantos, a mais ou menos uns 3 a 4 centímetros ali das laterais. Aí você posiciona o tampo bem nivelado ali com a dobradiça e parafusa a dobradiça no tampo. Agora você vai instalar duas correntes, uma em cada lado, que é para impedir que o tampo fique desbeiçado. Então você parafusa uma parte da corrente no tampo e a outra nas laterais, pela parte de dentro. Só toma cuidado para não parafusar acima da altura da prateleira, porque isso pode atrapalhar na hora de abrir e fechar o tampo. E para fechar esse tampo, nós vamos usar a ferragem ali chamada fecho-rolete. Aí é só você separar as duas partes. Uma parte você instala no tampo, a outra na parte de dentro, em cima no móvel. E finaliza colocando um puxador ali na parte de fora do móvel. E para fixar na parede também não tem mistério. Você pode usar quatro mãos francesas ou quatro cantoneiras, que nem a gente usou aqui. Aí você instala duas lá em cima, pela parte de dentro, e duas lá embaixo. E prontinho! Agora é só colocar todos os seus utensílios aí dentro, seja de jardinagem, churrasco, ou qualquer outra coisa que a sua criatividade permitir, e aproveitar o seu móvel da melhor maneira possível. É isso, gente! Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários. Um beijão e até o próximo vídeo! Um beijão e até o próximo vídeo!